Boa noite, galera. 366 de volta com a música 309, Digitimia, do Martinho da Vila. Vamos lá. E pro meu coração, que é tão vagabundo Me deixe te trazer, meu dedo, pra nunca afuner, fazer os meus apelos Me deixe te trazer, meu dedo, pra nunca afuner, fazer os meus apelos Quero ser exorcizado, pela água lenta, desse olhar infundo Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas, desses olhos lindos Me deixe hipnotizado, pra acabar de vez com essa desvitimia Vem logo, vem curar, teu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar, seu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar, seu nego que chegou de porra e lá da boemia Quero ser exorcizado, pela água lenta, desse olhar infundo Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas, desses olhos lindos Me deixe hipnotizado, pra acabar de vez com essa desvitimia Vem logo, vem curar, seu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar, seu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar, seu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar, seu nego que chegou de porra e lá da boemia Então é isso galera, Martinho da Vila pela primeira vez aqui no projeto Espero que vocês tenham gostado Eu não gostei muito, talvez eu grave de novo, quem sabe Vamos tentar de novo? Os vizinhos não vão gostar disso não Eu quero me esconder debaixo dessa sua sala Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar do emaranhar desses seus cabelos Preciso transfundir meu sangue pro meu coração Que é tão vaga pro mundo Me deixe te trazer um dengo pra nunca afuner fazer os meus apelos Me deixe te trazer um dengo pra nunca afuner fazer os meus apelos Quero ser exorcizado pela água benta, esse olhar infeliz Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar, seu nego que chegou de porra e lá da boemia Bom, eu gastei a voz na primeira versão, então vou deixar as duas Até amanhã com a música 310, galera O projeto tá acabando, um abraço Não E aí Se inscreva no canal. Então é isso galera. Eu queria dizer uma coisa. Jamais você é capaz de tocar essa música no começo do ano. Eu tentei tocar essa música no começo do ano. Não consegui. Então tá aí. 309 dias tocando. Deve servir pra alguma coisa. Eu consegui tocar a música que eu tanto queria. Essa é pra você. Você sabe muito bem quem. Até amanhã com a música 310. Vamos lá. Prometo que eu paro agora, Ju.